Agora um pouco de história para você que acompanha o Vice Motor nessa cobertura especial do SEMA Show em Las Vegas ou como eles dizem por aqui, no bom inglês, SEMA Show. Este espetáculo de super máquinas transformadas, o maior evento do mundo neste gênero de carros transformados, de pós-vendas na verdade, de vendas de acessórios, de novas tecnologias, enfim. E nesse espaço eu acabei encontrando uma história muito bacana. Você vê ao fundo ali um dragster que pertenceu ao piloto Tommy Evo. Um nome estranho para a gente, né? Tommy Evo. Mas para quem conhece mais da história da velocidade, aí sim pode ser um nome que faz algum sentido, porque esse cara foi muito famoso na década de 60. Ele era um showman de 62 a 65, ele era o cara que mais vencia as corridas com dragsters. E essa história a gente vai acompanhar um pouquinho mais a partir de agora, porque o espaço é muito bacana, além do carro em si, várias fotos com informações ajudam a gente a entender esse fascínio americano pela velocidade. Esse cara aí, o tal de Tommy Evo, que correu de 62 a 65, venceu corridas muito famosas, inclusive uma delas de 64, que era muitíssimo conhecida, Bikini Beach. Muita gente famosa por lá. Tem até uma foto que ilustra, né? Aquele apelo do piloto, um cara desejado pelas mulheres. Isso, para quem pensa que é novidade, há muito tempo que existe esse apelo também. Então, esse dragster aí foi um sucesso nas corridas. O que impressiona é o tamanho do carro. Vou dar alguns passos aqui para a gente ter uma noção. Um, dois, três, quatro, cinco metros, aproximadamente cinco metros de comprimento. Detalhe é que, da ponta até o local onde fica o piloto, são quase esses cinco metros, né? Porque o cara fica lá atrás das rodas traseiras. Olha o ponto do cockpit. Olha a localização do cockpit. O piloto fica atrás das rodas traseiras. Neste dragster, que faz parte da história, da velocidade, a história dos Estados Unidos. Ah, só faltou dizer uma coisa. O Tommy Ivo, além de piloto, era ator. O que ajudava ainda mais no conceito de galã da época. Está aí mais uma curiosidade, mais uma atração do Sema Show em Las Vegas. Para você que se liga no Vício Motor, que, aliás, vai completar dez anos em agosto. E para reforçar o convite, para você participar, interagir com a gente no facebook.com.br VícioMotorSC. Mas o problema não acabou não, tem muito mais. Vamos lá. VícioMotorSC.com.br 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 Obrigado.